Música Amigos, olha, o Hemoacri está precisando de sangue, não é? Isso, muda o BG, bota esse BG mesmo. Tem que ter sangue em estoque, tem que ter sangue em estoque. E as pessoas não estão aparecendo para fazer doação. Então você que é doador, por favor, vá ao Hemoacri, doe sangue. Amanhã o Hemoacri estará aberto para recebê-lo, para fazer a coleta de sangue. Sangue, salva vidas, tá bom? Você que é doador, que não é doador, vai lá, o pessoal faz os exames, vê se pode doar sangue ou não. O importante é termos um bom estoque de sangue no Hemoacri. A Polícia Civil deflagra a operação contra a criminalidade em Rio Branco e Porto Acre. Eu quero ver este material. Põe aqui, Zenildo Melo. Agentes da Delegacia Itinerante da Polícia Civil cumpriram, na manhã de hoje, nove mandados de prisão. Cinco no município de Porto Acre e quatro em Rio Branco. O resultado dessa operação foi um homem detido por porte legal de arma. Nós vamos entrar agora aqui no gabinete do delegado Robert Alencar, que coordenou essa operação. Aqui está o senhor João Ricardo Mendes de Oliveira. É ele que foi preso portando o revólver calibre .38 e quatro munições ainda intactas. Para conversar com o delegado Robert Alencar, foram todos nove mandados de prisão e um foi cumprido aqui em Rio Branco. Cinco vocês fizeram buscas no município de Porto Acre. Exatamente. A Delegacia Itinerante vem fazendo esse trabalho de forma contínua. Os municípios onde está havendo grande foco de violência, principalmente violência relacionada ao tráfico de entorpecentes. A secretária terminou passando mais de três meses fazendo um levantamento em Porto Acre e verificamos alguns imóveis onde havia a prática contínua de tráfico de entorpecentes. Solistamos cinco mandados de busca, salvo pelo judiciário, foram concedidos pontamente. Nós hoje demos cumprimento a esses mandados no município de Porto Acre. Como a quantidade de drogas não é grande e há uma volatilidade no que se refere à venda e compra... Não há uma quantidade específica, mas pouca quantidade de drogas a gente não conseguiu fazer uma apreensão real. Então, não houve na data de hoje sucesso com a efetivação desses mandados. De forma paralela, nós já vimos também alguns mandados de prisão aqui na mandada de busca e apreensão na cidade de Rio Branco relacionados a furtos. Nós estamos auxiliando as delegacias regionais no combate a furtos de residência, de transeuntes. E identificamos um autor que foi naturalmente indicado por uma pelícia papiloscópica como autor do furto. O juiz decretou a prisão dele e buscas em suas residências. Infelizmente, ele tinha se evadido para um local de difícil acesso e hoje também não foi possível ser a prisão. Em relação às outras buscas, nós tínhamos o conhecimento e depois uma investigação prévia de que havia um senhor que teria supostamente adquirido rádios que foram vendidos por funcionários públicos de propriedade da polícia para o empresário. Nas buscas, nós conseguimos apreender esse revólver Kalim 38, que configura o crime de posse legal de arma de fogo e também carne de animal silvestre, que configura infração prevista na lei de crime ambientais. Em relação aos rádios, está sendo feito perícias nos rádios que foram encontrados para identificar a real propriedade e esse é o fruto da operação que foi batizada com o nome de Êxolos. Alegado, muito obrigado pela sua entrevista. Senil do Melo, para o Gazeta Alerta.